Fala galera! Fala meu amor! E galera, que é bem-vindos aqui ó, nessa série incrível de Pokémon Survival Galera, só com esses Pokémon aqui, porque o último vídeo deu errado, né? Vou dar o Zerun aí O último vídeo deu errado, então... Fiquem aí com a nossa intro de Pokémon Bom, então galera, depois dessa maravilhosa intro É, o objetivo agora é achar um Pikachu, tem que achar uma fuleza de carvalho Ó, uma Bedrill ali embaixo, velho Beedrill! É uma Bedrill, Shai Ó, tem uns bichos ali Ó, tem duas Bedrill aqui Vou batalhar Ó, vem aqui Bedrill Vou chamar meus cortos Ei, Shai Não deixa a Eve, né? Também usar a sua caixinha de areia, não Squirtle! Squirtle! Mano, três Bedrill, velho Mano! Quanto é Bedrill? Vai Squirtle! Ah não, vai crachar Crachar? Não, só errei mesmo Eu tomei dano por errar na Pokébola Incrível Essa Bedrill Oi Não, eu tô gravando Eu tô gravando um vídeo Ai, velho Eu tô tomando dano Mano, eu tô tomando dano Do que que eu tô tomando dano? Eu sei que é de ataque de Pokémon Squirtle Squirtle Que foi? Eu gosto de me tapar Toma, Bidrill Nossa, velho Acho que eu tinha que taparar Bidrill, né, mano? Tô precisando de Pokébola Eu não deixei no Pacífico, tá? Porque senão meu Pokémon não tá atacando Mano, seu Pokémon não vai atacar mesmo E eu tô bugado aqui na tela de Renascer Ah, velho Que da hora Eu voltei a vida Deixa no Pacífico, velho Se nós não ficamos morrendo Não é chato Mas também Claro que o Squirtle não vai atacar, né? Porque ainda não tá vendo Pokémon Então Você tem que ativar o PVP nos dois Obrigado Tô só com duas Pokébolas, velho Ah, mano Eu quero achar um Pokéstop Aí, velho Nossa, eu perdi minhas Pokébolas, tá? Então eu tô tomando dano, velho É, eu tô sem Pokébola Tomando dano É, eu quero achar... Ô, Bidrill Bidrill tá me seguindo, velho Se a Bidrill tá me seguindo Batalha com ela, então Se ela continuar assim, eu vou batalha Você tá achando o Pacífico mesmo? Eu tô tomando dano? Acho que era só da Bidrill que tava me seguindo É, eu tô sem Pokébola Eu quero achar um Pokéstop É, Pokéstop Aquelas cápsulas Tá, só nós achar, né? Pokéstop Aqui não vai ter coisa de Carvalho, né? Vamos, Spiro 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 Ai, ai É... Ô, negócio bugado Simbola Jogo, por favor Sai mensagem de Facebook Simbola Asbidrill 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 Saiu de filha da mãe Eu morrei Ai, que da hora, é Vamos achar um Pikachu Ih, Gatinho Quero achar Ah, não achou não Tem Pinheiro Aqui É, Pinheiro Cadê esses Pokéstops? Ai Acho que nós achamos Quase de Carvalho Porque tem mais Carvalho aqui Tem um centro Pokémon ali, ó Não, mas é cada A cada 50 blocos A cada 100 blocos Que nós andamos Mais ou menos Não é, acho um centro Pokémon Não é possível Ué, nós estávamos Nós estávamos Do lado de um Tá, não Ai, achou um Achei um treinador aqui Vou batalhar Vai chamar a Vila, Bial Ah, não Eu vou batalhar com ele aqui Aqui, ó Meu Meu Pidiot O pai do Mial, ó O pai do Mial Ó, o Mersus Seeker Eu vim aqui, cara Ele sumiu Vamos ver assim Ah, achou uma Vila aqui, véi Vamos batalhar com os Villagers Imagina Batalhar Pokémon com o Villager Ah, mano Tem um Arangolo Nós podíamos matar ele Pra conseguir Ah, eu Vou, vou Batalhar com o Villager O que eu quero é uma Ferrari É, tá meio difícil A chama Ah, mas nós podemos morar aqui Cada um escolhe uma casa Mas Que ferra e os Villager Nós exterminamos, todo mundo, acabou Aqui eu não vou morar, não Essa vila tá muito esburacada, hein? Cadê a prefeitura? Pronto Ô, Biel, tem uma casa aqui que dá pra nós dois Pegar uma Essa esmeralda aqui, não vai mudar nada, então Essa dá pra você usar essa É Eu vou ficar com essa cama aqui, ó Pronto Tem baú, sim, é Depois nós faz Bom, vamos Tem esmeralda aqui dentro Ah, mas pra quê? Nós não vai usar esmeralda Não dá pra trocar um Pokémon Com um villager, né? Eu quero batalhar, velho Quero batalhar, quero batalhar Virei o Ash agora também Tô com o skin do Ash, agora eu quero batalhar Ah, batalhar, batalhar, batalhar Quero batalhas Quer ser um mestre de Pokémon, né? Claro Eu sou o mestre de Pokémon, sou o gol Ah, é um portal em ruínas? Não Quando nós quer um portal em ruínas, nós não acha Ah, agora nós tem um Agora vamos ver se ele tá quase completo Ou ele já tá completo, sei lá Vamos ver Aí vai lá ter um Pokémon Charmander no Nether É, acho que ele tá quase completo, velho Senão nós achamos um obsidinho Ah, que da hora Vou roubar essas pepitas Vou roubar essas pepitas de ferro também Dá pra fazer um Bom, o que resta é ver se tem um obsidião aqui, né? Que da hora Fica bem perto da nossa casa Que bom Peraí, se eu vi um negócio amarelo Acho que a impressão sua Não vai ser um Pikachu Se não é nada Isso aqui é planície Aqui em cima tem uma faixa de carvalho Eu vou procurar Pokéstop Porque eu tô precisando de Pokébola, velho Eu vou me separar aqui Pra eu ver se eu acho um Pikachu É Pikachu Vai, vai, vai Acho um raiochu Capaz Também achar uma mini floresca de carvalho Raramente eu acho que vai ter um Pikachu aqui Que eu quero achar um treinador Pokémon Um Spiro Spiro Pigatio? Pigatio? Oh, achei um Nidoran Nidoran? É um Embra Ele é um Embra Que porra é isso? Olha, é uma Bedrill, velho Ó, é uma Bedrill brilhante É uma Bedrill brilhante, velho É a Shine, boa Achei uma Shine aqui Ah, eu tô sem Pokébola Então pra que eu vou capturar? Ah, mas eu vou enfiar Nidoran, deixa eu ver Eu quero, eu quero capturar você Aventura começa agora É, galera Nunca gaste sua Pokébola com uns Pokémon forte O Bel tem umas Pokébolas lá Eu vou, eu vou, eu vou procurar um Calma, capaz de eu achar um Gengar Gengar Capaz de eu achar também um Gengar Um Gengar não, um Ghast, né? A primeira evolução é do Gengar Ou Ghast Ghast Acho que deve ser cálido É, mano Queria fazer um Mega Gengar também Vem, imagina Mega Gengar Mega Hunter Não, Mega Hunter não existe É só o Mega Gengar Parece um Hunter, mas também Mas tá bom O Mega Gengar parece um Hunter, mas tá bom O cara tá tão focado em achar um Pikachu Eu tô tão focado em achar um treinador Tinha achado um, né? Mas o Bocó foi lá e bateu nele Esquece que não tá no PC Triste Tá muito triste Quero ganhar a Insígnia, velho Com essas Insígnias aí Eu posso ir lá pra um centro Pokémon Trocar por um baú Pra tentar pegar Pegar um Pokémon lendário Eu pensei que eu tinha achado Um Pikachu Eu achei um Rattat Redgate Achei outra vila, acredita? Meu Deus, qual é o problema de achar um Pikachu? É um Pikachu É tipo normal, pô Não, não é normal não É tipo elétrico Que eu saiba o Pikachu, é Tipo, a normal A normal é foda Não, o Pikachu normal Ah, não Pikachu normal é o melhor do mundo Mano, eu tô aqui na cima das árvores Mano, eu só acho a mesma de Pokémon Ratatá, Redgate Ratatá, Redgate Queria dizer que eu achei outra vila? Quando eu quero vir, eu não acho Eu achei Olha, mas pedi Olha, eu achei um Digly Puff, velho Não tira Finalmente, eu achei um Pikachu Eu achei dois, Pikachu Captura dois aí, dá um Aê, finalmente eu tinha um Pokestop Depois de um ano, eu achei um Pokestop Eu sou o Ash falsificado O seu pai tá lá Não, meu pai Seu pai Ah, que legal Eu vou levar esse Pokestop pra casa Dá pra quebrar um Pokestop Roubar um Pokestop, cara? É, vou roubar um Pokestop Dá pra esperar ele acender aqui Vai, mano, Pikachu Não posso passar do mesmo que eu qualquer posso Ó É Pikachu Por isso que eu tô em busca de Pokestops Capaz eu achar um Pikachu agora Eu tô tomou longe Já um Bibiel Eu já achei duas vilas Tamanho da ravinha Sim Boa, agora tem que capturar o outro Sim, literalmente vai ser meu Porque eu sou o Ash Na minha esquina com o Ash Olha lá, lá vai Ah, achou o centro Pokémon Que bom Dorme 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 Chão centro Pokémon Mano, eu preciso de muita insígnia, né? Pra trocá-la com o cara lá Eu vou roubar o negócio do Rotom aqui O que você achou? Mano, eu tô com dura Pokébola, cara Eu tô com zero Pior ainda Eu invoquei a enfermeira Joy aqui, ó A Pokébola depende do Pikachu Ah, Pikachu é moral, velho Tom Eu vou lá Calma lá Olha, esse é aquele Villager lá Dormindo Dormindo Oxi, cadê o Villager? Cadê o Villager? Mentira que nós não vamos conseguir um Pokémon, né? É, mano Triste Triste, triste, triste Triste Não Não, achou o centro Pokémon, por quê? Eu vou comprar mais aqui Quero trocar com o cara aqui Ah, mas eu não consigo trocar com ele, não Que ódio Se quer vir pra cá Pro centro Pokémon E dormir aqui Eu vou te deportar Eu te puxo Tranquilo Pronto Ó, Biocame, você capturou os dois Pikachu? Se tivesse capturado os dois Poder se trocar Pokémon Vou dormir aqui O problema é achar que eles viram Porque acho que não é em todos os centro Pokémon que tem um Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Cura 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 Acho que isso aqui é pra curar os Pokémon Oficial Vamos falar Que se ferra Enfermelha a Joy Vamos falar com o cara aqui Esse cara aqui, ó Um ratatá aqui perto Mano, por motivos algum Eu não consigo trocar com esse falada mãe Oi Mano, o pior Porque esse vendedor aqui Ele vende a roupa do Ash Nossa Ele vende a roupa do Ash Mano Com 60 moedas Eu consigo só comprar 6 Pokébolas Não tem moedas, né? Eu tenho 32 É 32 Pokébolas Comprou uma outra bola Tô pobre, tô pobre Dá Pokébola infinito aí Tô zoando Eu não vou usar o comando, não Ô, galera Ô, galera É meio É meio feio Não vai fazer Mas Quer pegar mais Pokébola? Vou pegar só Só dois packs Só de Pokébola Tá bom Ó, vamos pegar Quer pegar 40? Não Dois packs, vai É dois packs Eu já tomo um arroba Esse aqui Por... 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 Serp... Dois pontos Por... Que... Bol... Cento E cinco Não Peguei só pra mim Pronto, galera Agora nós vamos conseguir capturar os Pokémon Vamos, Magikarp Capturou Magikarp Que Magikarp? Engraçado que eu tô mudando Só de rápido Que bola, véi Ó Mas é o Magikarp dourado É sério Eu achei o Magikarp dourado Tô tentando capturar ele Tenta pegar ele Vai, taca Que bola Droga, errei Volta aqui, Magikarp Quero pegar o Magikarp dourado Magikarp chime Acertei Tô capturando o Magikarp dourado Tentando, né Que eu quero evoluir pra Guiarados vermelho Ó o cara abrindo aqui Os Pokestops Ele é o Magikarp Ele é meu, ele é meu, ele é meu, ele é meu Eu acho que eu vou capturar Não, não sei se é isso Sim Eu acho que você vai capturar Tô tentando capturar o Magikarp Ele tá fugindo, esse filho da mãe Aí acertei Nossa, filha da mãe de Magikarp Que Magikarp? Vou topar água Puta aqui Meu Deus do céu, véi Nunca peguei um Poliwhirl Capturar um Poliwhirl Poliwhirl Também Uma hora tô tentando capturar um Poliwhirl Outra hora um Magikarp Pra shine Tô errando as Pokébola Pra você ver como eu sou bom de mira Eu acertei Mais de 20? Fela da mãe, véi Ele escapou Me ajuda a tentar capturar ele, então Porque se você capturar, você dá ele pra mim E é isso, véi A velocidade Não, ele é mais rápido que o Minato, véi Porque não é possível Sai, sai pediote Sai pediote Vou morrer, véi Só porque tô errando um Poliwhirl Eu vou morrer Vou atacar o Pokémon Ó, Pikachu Ó, Pikachu Morri Eu morri Ai, que da hora Eu morri, véi Que bom, véi Que da hora Eu morri Vou deixar no pisco também Não, mas tá no Pacífico, mano Eu tô morrendo Eu tô tomando dano por errar Pokébola É isso que é engraçado Cheguei Cadê? Beleza Capturou Eu sou vesgo também Vai Olha, mano Tá igual o meu Pikachu mesmo Pikachu do Ash Ih, eu sou vesgo também Mano, nunca vi Saga tentando capturar um Pikachu Se quiser, mano Eu quero capturar o meu próprio Pikachu Deixa eu capturar Mas de carpa Depois se me dá Ah, sim Se o Pikachu Meu Deus do céu Eu tô com a caixinha Porque eu acertei Capturou Capturou? Capturou Só pegar Pokébola Só agora pegar Cheguei Cheguei Daí o Magikarpa Ó Depois eu tenho que fazer esquema Pra evoluir os Pokémon lá Que você tinha falado Vou mostrar o meu também Olha, vou mostrar também O Magikarpa Dourado Depois Vou agora Mostrar o Pikachu Ó, galera Aqui é o Pokémon Lot 2 Pikachu? Tá, agora O Pikachu volta Filho Volta Como que faz pra voltar mesmo Que eu esqueci? Tá, agachei Agora vamos Uma Magikarpinha Shine Que eu vou Depois eu vou Meu Deus do céu Olha o Magikarp aqui Ó Você vai ser muito inútil Tá, Magikarp? No momento Eu não vou te usar Aqui ó O Magikarp Meu Deus do céu Moleque Celere Celere Vocês me entenderam Ih, é isso Véi Mais rápido Que o Minato Beleza Agora Vamos tentar Pegar Insignia Pra trocar com Um Villager lá Sendo Pokémon Galera Deixem nos comentários Se vocês querem Que nós Que nós evoluvem O Pikachu É Que no momento Acho que eu não quero Evoluir ele não Por que tá Nós já fazendo Aquele esquema De evoluir Os Pokémon Mas tipo Não pode ser Mas como assim? Você falou lá Os esquemas Pregos dos Pokémon E tal Ele tem que pegar Harry Candy Aí Não pode ser Comando Tá bom Como que pega Harry Candy? Ó Naquele Na Na Pokestop Lá Que você abre Lá Vamos nós Só agachar Pokestop Olha Caterpie Ó Eu vou pegar O Caterpie Eu vou pegar Esse carinha aqui Ó O Retribel Retribel Meu dudo Só tô mudando Só de errar A Pokébola O engraçado Que os Pokémon Que eu Que eu tento Trocar Pokébola Ele escorre Que nem um Minato Olha isso Escorre que nem um Minato Olha isso Os Pokémon É Do Minato Vou trocar A Pokébola Aqui É Deixa O Caterpie Era pra ser meu Né Mas tá Pode Que isso Não O pessoal Deve tá achando Que eu sou O Vesgo Véi Torrendo as Pokébolas Tudo Ô Desescap Eu tô tomando Muito dano Vou pegar Esse Caterpie Olha isso Véi O Caterpie Some É Caterpie É Caterpie Vê Você captura Metapode Vê Vê Peguei 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 Caterpie Ó Tem 3 Ainda É 3 Olha isso Olha isso Tô tentando Capturar Um Também Esse Metapode Vêi O meu Foi O meu Foi Agora Eu vou terminar O vídeo Aqui Né Ainda Jogar Um pouquinho Eu vou terminar O vídeo Aqui Né Que tá Com pouca Memória Aqui Então Falou É nóis Tchau 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 Tchau